O Programa de Enfermagem Caros colegas, o Simpósio Nacional da Sociedade Portuguesa de Oncologia integra uma vez mais um programa de enfermagem que decorre em paralelo nos dias 17, 18 e 19 de novembro, na Figueira da Foz. O programa integra temas como a neuropatia nos ida pela quimioterapia, o doente após a cirurgia nos cuidados intermédios, a sexualidade, a fertilidade e a investigação em enfermagem ocológica. Não deixe participar, inscreva-se, contamos consigo!